Legal gente, nós estamos aqui diretamente da Fena Kive em Farroupilha, segunda Expo Farroupilha e a gente vai trazer um produto, vai mostrar um produto aqui da Fernanda Ferreira Aromas inclusive você pode seguir aí no Instagram, Fernanda Ferreira Aromas uma super novidade, diretamente exclusivo para esta Fena Kive inclusive a gente vai falar com a Fernanda aqui, vai entrevistar, vai falar com ela, vai entender porque os preços, você tem identidade olfativa na sua residência, a sua casa muito perfumada a sua casa com perfume muito melhor, a sua casa com perfume muito mais interessante você não pode deixar de conhecer essa linha Kive Gold, a linha Kive Gold aqui da Fernanda Ferreira Aromas inclusive você pode entrar em contato com ela aí para adquirir sua identidade olfativa que é uma super novidade aqui diretamente na Fena Kive vou falar com a Fernanda aqui rapidinho, só para a gente entender é uma exclusividade da feira, mas estou sabendo que é um sucesso de vendas é um sucesso de vendas que você não pode deixar de conferir Fernanda, conta um pouquinho dessa novidade, desse sucesso, certamente vocês vão manter depois a Fena Kive com certeza, já está em linha e deixa eu te contar uma história sobre este aroma então esse aroma ele foi desenvolvido para a festa da Fena Kive mesmo então se vocês vierem para cá, venham prestigiar a gente a Fena Kive está com todo esse cheirinho mesmo da Fernanda Ferreira Aromas aqui esse Kive Gold, que ele é um cheirinho mais doce então e como que ele foi desenvolvido, esse Kive Gold? a gente pega a inspiração da fruta mesmo então foi desenvolvido em cima do Kive Gold que ele é um pouquinho mais docinho e... bom, deixa o ambiente certamente um aroma muito melhor sim, deixa o aroma perfeito bom, ele foi desenvolvido exclusivamente para a feira é o sucesso de vendas uma pessoa que quer comprar, por exemplo me falasse que tem vendedores em Farroupilha vai ter Caxias do Sul agora vai estar expandindo, né? vai ter, tem vários pontos aqui de Farroupilha sim, o pessoal está gostando bastante a aceitação está maravilhosa desse produto bom, na Fena Kive vocês estão aqui no Pavilhão 2 o pessoal que vai visitar, o pessoal de Bento Gonçalves o pessoal da Serra aí vai visitar a Fena Kive não deixe de conferir porque é um... certamente é uma super novidade que veio para ficar produto aqui de Farroupilha veio para ficar você tem que vir aqui e sentir esse aroma você pode inclusive seguir aí arroba Fernanda Ferreira Aromas arroba Fernanda Ferreira Aromas no Instagram para conferir todos esses produtos há quanto tempo vocês têm o ateliê? já faz dois anos dois anos já com essa novidade bom, anteriormente o campeão de vendas era a linha Bambu, né? sim, foi a gente começou com a linha Bambu que foi o campeão de vendas e agora o Kiwi está estourando, né? o Kiwi veio para ficar então está aí essa super novidade venha para a Fena Kive confira vocês que estão na Fena Kive é a segunda-feira que vocês estão falando estão expondo queria que contasse um pouquinho também dessa experiência em expor em feiras e para o pessoal conhecer também o produto de vocês é fantástico, né? tá? receber o público esse aconchego esse carinho das pessoas também de poder distribuir porque eu sempre falo quando a gente faz um aroma a gente coloca amor aqui dentro né? cada borrifada que a pessoa dá é amor que ela está colocando dentro da casa dela o perfume da casa dela então é a realização total, né? trabalhar com esses aromas então gente vem colocar esse aroma de Kiwi Gold na sua residência com a Fernanda Ferreira Aromas Fernanda Ferreira Aromas a sua casa muito mais perfumada e só fica em